Eu sou o Danilão, tem mais vários carros com jet ski aqui com a gente 5 carros e 5 jet skis e tem mais gente chegando que se mobilizou, viu a gente falando E já tinha gente que já estava aqui antes da gente, agradecer a todo mundo E cara, a gente conseguiu trazer aqui, a gente está entre os melhores pilotos do mundo de resgate na água com jet ski Então a gente vai dar o nosso melhor, nossa vida pra salvar Acabou de voltar de lá e vamos passar o bisu Eu fui pelo condomínio ali, consegui achar um caminho, consegui parar por baixo da ponte Cara, mas está difícil, eu não sei se a ponte vai cair E essa parte perto da estrada está muito rasa, então a navegação está ruim O que a gente vai fazer com mais segurança é uma banda maior, mas é bem mais tranquilo Nós vamos subir o rio aqui